Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês aqui uma gameplay rapidinho do jogo Tokyo Ghoul, cara, ele voltou, tinha uma galera doida aí querendo que esse jogo game voltasse, ele abriu os servidores há um tempo atrás, mas fechou rapidinho, muita gente ficou sem jogar, então ele já voltou, né? Então pra você fazer o download é muito simples, eu vou deixar o APK dele aí na descrição do vídeo e vou estar ensinando aqui pra vocês como criar essa conta, né? Então na tela inicial vai aparecer, você vai clicar na tela inicial vai aparecer essa janelinha aqui, ela é muito simples, basta você clicar nessa setinha verde aqui, esperar carregar aí um pouquinho, demora um pouquinho. A galera sabe da qualidade insana desse game, cara, tá muito top, os gráficos, a jogabilidade é muito boa e ele segue a história do anime, né? Desde o comecinho. Ele é um RPG estanciado, então vai aparecer essa outra janela aqui, basta clicar nessa seta aqui embaixo, ó, que eu tô passando o mouse e aqui você vai colocar o seu nome, então escolhe aí o nome de sua preferência, né? Vou colocar aqui o meu, beleza? E só clicar no botão laranja e pronto, cara, já criou a conta, é muito simples, demora um pouquinho ali pra dar uma carregadinha, mas já já entra, ó, pronto. Aí a partir daqui é só se divertir e jogar, cara, não tem mais o que fazer. Então, como vocês viram aí, galera, muito simples, vai lá, cria sua conta, joga que esse game vale a pena demais, tá? Incrível. Vou deixar um trechinho da gameplay aí com vocês, espero que vocês gostem e se você gostar, cara, não esquece de deixar aquele like, ele é muito importante tanto na divulgação desse vídeo como no crescimento do canal. Compartilha esse vídeo, deixe seus comentários porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!